gente eu vou mostrar para vocês como é que vocês assam um 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 carne assada no sol tá vendo aqui ah meu deus ah você já comeu muita carne carne assada no sol sim aqui tá vendo aqui é a carne carne de frango assada no sol tá vendo aqui como é que tá ah meu velho como é que tá olha olha isso aqui tá cheirando como é que você assa no sol tá vendo aí é claro que essa aqui foi comprada que eu não nem forno tem em casa mas eu fiz um curso eu fiz um curso há muitos anos atrás de uma antena parabólica você pega uma antena parabólica da bandeirante eu vida aquela parabólica antiga do tempo dos H é bandeirante desse tamanho mesmo ao cara fez um vidro um vidrão assim meio redondão assim encheu de água aí o sol vi batia assim o sol batia assim não vida assim refletir assim ele colocou o frango lavava arroz rapaz cozinhava tudo que se possa imaginar na antena parabólica ok ele pegou ele pegou a coisa fez aqui ó ó ele pegou ele pegou isso aqui fez aqui ó ó ó bem assim bem assim ó ó ó tá vendo aqui como é que se assa frango na 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 ele 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 fez ele fez aqui um um vidrão vidrão assim um vidrão bem assim bem longe assim assim meio metro longe encheu de água aí o sol batia naquele vidro vidro meio redondão se confunde igualzinho garrafa aí bati refletir aquele um rapaz refletir um uma 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 um laser diretamente assim ó rapaz mas que se colocar capim papelão pegar fogo na hora e eu tô falando a verdade mesmo tá então é como é que como é que se assa frango no sol vai dar antena parabólica assim né com vidro achei de álcool aqui tá aqui ó aqui ó tá aqui né então